Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu quero começar por agradecer à Deputada Inês Sousa Real por trazer esta questão a plenário. Quero também dizer que existiram aqui intervenções, nomeadamente a intervenção do Sr. Deputado João Moura, que me parece bastante estratosférica, mas vamos àquilo que nos interessa. E aquilo que nos interessa, de facto, tem a ver com esta impunidade e esta falta de fiscalização relativamente à indústria pecuária. Não estamos só, e estamos também muito a falar das questões do bem-estar animal, mas estamos também a falar de questões do licenciamento, de questões de aproveitamento do meio hídrico e também da própria poluição hídrica. Eu utilizo aqui três exemplos para percebermos como é que ainda não estamos assim tão evoluídos, Sras. e Srs. Deputados, no que concerne a exploração pecuária. Em Lousada existe uma pecuária que toma as margens do rio e tem mais efetivos do que aquilo que é permitido por lei. E isto continua a ser permitido. Em Marco de Canaves, uma outra totalmente ilegal. Incomoda não só o bem-estar animal, como todos os restantes vizinhos e vizinhas que ali vivem. Mas o mais paradigmático é aquele que todos e todas conhecemos, da bacia do lixo. em que existe um compromisso por parte do Governo desta Assembleia Primeiro, em 2018, do Governo em 2019 e um total recuo em 2020, quer por parte da Ministra da Agricultura, quer por parte do Sr. Ministro do Ambiente. A questão que a gente coloca aqui neste momento é de perceber de que forma é que o PAN acompanha também este recuo total por parte do Governo relativamente a este acesso a uma impunidade e uma falta de fiscalização, porque se existe ainda esta poluição a nível da bacia do lixo é porque estas pecuárias continuam a poder existir e a poder poluir os rios ao fim de tantos anos. E neste sentido, gostava de perceber se a Sra. Deputada acompanha este recuo ou se continuam a trabalhar no sentido de garantirmos não só o bem-estar animal, mas também garantirmos que as pecuárias que não cumprem a lei, de facto, não deveriam existir, no sentido em que fazem mal a todo um conjunto, a todo o ecossistema. Muito obrigada.